Então, turma, chegamos aqui na última explicação, que vai ser sobre as bobinas de radiofrequência utilizadas durante os exames de ressonância magnética. Então, as bobinas de radiofrequência são transmissores ou receptores, ou ambas as funções, que têm como função excitar os spins, ou seja, excitar os átomos de hidrogênio em uma determinada região do objeto ou do corpo de estudo. Com que finalidade? Para poder ampliar ainda mais ou fornecer pulsos e radiofrequências a mais nessa região, e assim se obter uma melhor resolução espacial dessa imagem como produto final lá no monitor do operador. Então, as bobinas de radiofrequência atuam como sobreposição dos ruídos, da relação sinal-ruído, da região de estudo, ampliando ainda mais o sinal de ressonância magnético emitido pelo átomo de hidrogênio, e também elas são capazes de fornecer ainda mais pulsos de radiofrequência, sobrepondo a relação sinal-ruído da região que está sendo estudada, em cima dessa amostragem, desse campo de visão aí da estrutura do paciente. E, como já falei, existem tipos de bobinas para emitir, transmitir pulsos de radiofrequência, existem bobinas que são receptores dos pulsos de radiofrequência do corpo, e tem bobinas que fazem ambas as funções, elas emitem, elas captam, elas emitem, elas captam ao mesmo tempo esses pulsos de radiofrequência que são aí emitidos pelo corpo ou emitidos pelo magneto, pela bobina de gradiente. E aí, quando a gente coloca uma bobina dessa próxima estrutura, dentro do gantry, esse pulso de radiofrequência do magneto cai sobre essa bobina, essa antena, e gera ali uma corrente elétrica para produzir também pulso de radiofrequência. Então, é assim que as bobinas funcionam juntamente com as bobinas de gradiente que ficam em torno do gantry, do grande magneto. E essas bobinas, elas são divididas aí em quatro iniciais importantes grupos de bobinas. Nós temos as bobinas de superfície, nós temos as bobinas de quadratura, nós temos as bobinas de arranjo de fase e as bobinas endocavitárias, que são as bobinas que chegam até uma estrutura dentro do corpo para emitir de perto pulso de radiofrequência sobre essa estrutura interna, essa estrutura endocavitária, né? e assim se captaram os sinais que são emitidos por essa estrutura endocavitária. Tá bom, gente? Então, essas bobinas, elas atuam aí conforme vocês vão ver na apostila. Temos vários tipos de bobina, bobina para crânio, bobina para coluna, bobina para extremidades, que elas ficam acopladas e elas entram junto com o paciente dentro do magneto. E assim gera pulso e capta pulso de radiofrequência, melhorando a resolução da imagem e produzindo a relação sinal-ruído melhor para se ter uma captação eficiente nos pulsos de radiofrequência emitidos pelo nosso corpo. Tá bom, gente? Existem outros tipos de bobinas que são utilizadas em diversos exames na ressonância magnética. Então, o último tópico aqui dessa aula de hoje é uma pesquisa que eu propus para vocês sobre as bobinas de radiofrequência. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as bobinas que são utilizadas nos exames de ressonância magnética e escolham três tipos de bobinas e diga para mim como elas são utilizadas e em que exames elas são utilizadas. Tá bom, gente? E essa pesquisa é para me entregar na próxima aula, se não me engano, é no dia 6 do 7. Então, vocês vão ter essa semana aí para fazer essa pesquisa, escolher três bobinas. Essa pesquisa vai valer um ponto e esse um ponto é válido para entregar na data que foi marcada que é no dia 6 do 7. Tá bom, gente? Não esqueçam de fazer esse documento em formato texto, que é o .doc, ou formato PDF contendo o seu nome no trabalho. Isso também é muito importante. E atenção na hora de anexar no portal o trabalho, porque muitas das vezes eu já recebi trabalhos aqui em planilha de texto, em PowerPoint. Então, a proposta dessa pesquisa é entregar em doc ou PDF. Para as pessoas que não têm essa facilidade de produzir nesses tipos de documentos, podem me enviar em PowerPoint ou tirar foto, já que existem pessoas aqui que não têm fácil acesso à internet, não têm computador. Então, é para facilitar ainda mais o envio do trabalho, podem me enviar nesse tipo de modalidade também. Tá bom, turma? Então, fica aqui, mais uma aula e até a próxima aula. Boa noite a todos. Boa noite.